Por dentro, a funila, dá a bola para o Messi, traz para a canhota, caneta, Messi, golaço! Histórico! Gol do gênio! Devolveu para o Di Maria, eles vão tricotando, bola de Trivela, olha o golão! Laltaro! Vamos então para a checagem! Sob o comando técnico do Scaloni, foi para o gol! Pezinho para lá, pezinho para cá, lance sendo checado aqui na parte de baixo, agora sim devidamente anulado. Messi na ponta esquerda, carrega de frente para a marcação, está na grande área, atravessou Laltaro! Para fora! Ele só abriu com um passo e a chave! Aí ele, domina, acelera, quem pega, pega não, pega nunca, toca curtinho, Di Maria, pisa, volta para o Messi! Ele é um gênio! Hum, bola atravessada, Moreno agradece, dominou mal, olha só Depul, que presente! Papo Gomes para o Acunha, ele toca, vai daí, paredes, espalma a Lamp, a sobra de Maria! A Lamp pegou! Depul, daqui a pouquinho, está no aquecimento. Laltaro para o Messi, Messi encarou, está na canhota, quero ver, quero ver, Messi! Acunha! Messi de primeira, sai a tabelinha linda, Laltaro devolveu, Messi! Bateu, voltou de novo! O maior artilheiro da história por seleções da América do Sul! Gol dele! Pode curtir, ele tem 34 anos, está acabando! Mas pode cruzar na área, toca atrás! Ficou apertada para o Manuel Correa, aperta a Argentina para pegar a sobra, Depul não bate, traz para a esquerda! Cutucou para o Messi! Subiu a bandeira! Talvez a gente até poupa o Sandro Mirahit! Essa ficou fácil! Messi impedido, vamos para o jogo, fala Lédio! Vaca, com a direita, levanta na segunda trave para o Moreno! Sobra com a Argentina, segunda bola quase sempre da seleção da Argentina! Messi devolveu, bola para o Acunha, tocou para trás, não vê o chute, agora sim! Correa, uma, duas vezes, bola ajeitada! Paredes, defendeu, não apontou para o Messi! Gol! Mágica!